Graças a Deus as oportunidades aumentaram, superaram as nossas expectativas nesse momento tão difícil. Nós iniciamos o mês de março, abril, bem difícil, né? Porque foi tudo muito novidade pra todo mundo. Mas em maio a gente começou a recuperar, em junho nós tivemos um aumento muito fantástico mesmo de oportunidades de vagas. E hoje nós temos aí o novo modelo de estágio, que é o estágio em home office, que está sendo muito bem aceito. Hoje a maioria dos nossos estagiários estão em home office e comemorando o dia do estagiário, né? Esse sucesso diante de todo esse cenário ruim, nós conseguimos passar e crescer com o estagiário, com esse programa fabuloso. Ô Paula, inclusive eu ia te perguntar essa questão do home office, porque o trabalho, tem gente que subestima o trabalho do estagiário, né? Só que a gente precisa reconhecer que é um trabalho fundamental. Eu fui estagiária, eu acho que é muito importante pra todos os estudantes passarem por esse teste, esse processo, porque é no estágio que a gente aprende de fato a prática do trabalho, né? Que às vezes ali na faculdade é aquela ilusão, aquela coisa, e no estágio que você vai ver como realmente funciona. E às vezes ali no estágio você percebe, não, eu não quero ir pra esse caminho, eu quero ir pra outro caminho e por aí vai. E só reforçando e ressaltando, gente, a importância, eu quero inclusive parabenizar e mandar um grande beijo pros nossos estagiários aqui na Record, porque essa turminha aqui da Record, Paula, é porreta, esses meninos trabalham de verdade, viu? Igual gente grande, né, Paula? E aí é o seguinte, há um projeto de lei no Senado que quer estender o tempo máximo de estágio nesse período de pandemia de dois pra três anos. Como é que é isso? Como é que vocês enxergam isso? É perfeito, né? Porque tem tudo a ver, tudo a ver até com a economia. O estágio é uma forma mais fácil de contratação, né? É um caminho mais direto, mais prático, porque não envolve encargos sociais. O empresário fica com esse estagiário até dois anos, então pode moldar esse estagiário, pode treinar. O próprio estagiário também pode ver se aquilo que ele quer, como você bem disse, né? Se ele está na área certa, se ele está seguindo o caminho certo. Então, é bom para os dois lados, é bom para o estudante, é bom para a empresa, porque é bem simples, é um processo simples, né? Então, eu vejo, assim, que essa lei para prorrogar nesse momento tão difícil da nossa economia, ela só vem agregar, só vem acrescentar. É por essa facilidade. Hoje, para você contratar um estagiário, você remunera esse estagiário, ele tem que ser estudante, tem que estar fazendo ensino médio, técnico ou superior. Ou seja, ele tem que estar matriculado, vinculado a uma instituição de ensino. Daí você já vê que ele está antenado, ele está atualizado, ele tem novas técnicas, né? Então, você consegue moldar esse estudante, você consegue ter um profissional bem atualizado dentro da sua organização. E depois desse período, você pode efetivá-lo como um seletista. Ô, Paula, e só para a gente finalizar, você citou algo que é importante a gente destacar, que existe muita gente que não sabe, por exemplo, que tem um estagiário do ensino médio. E tem, tá, gente? Do ensino médio, como a Paula disse, do técnico, né? E também do superior. Como que estão as oportunidades? Como que as pessoas podem procurar? Tem muita vaga hoje para essa turma? Tem. Que bom. Inclusive para o ensino médio. Tem muita vaga para o ensino médio, tem muita vaga para a administração, para a contabilidade, para a área técnica também de TI, superior de TI, de computação, de informática, marketing, publicidade e propaganda, direito. O curso de enfermagem, tanto técnico quanto superior, de engenharia. Então, tem muita vaga. Nós temos aí muitas oportunidades. E para o estudante que queira aproveitar essa oportunidade, agora, mais do que nunca, ele tem que estar antenado. Ele tem que estar aí ligado nas mídias, né? No nosso site, no site do CIE, CIE.org.br, ele faz o cadastro, com o cadastro, é gratuito, não tem custo nenhum, ele acompanha todas as oportunidades. E ele pode imprimir o currículo, ele pode ter noções até de comportamento, ele pode fazer os cursos do Saber Virtual. Que bacana. Tudo gratuito, então ele pode se atualizar, pode melhorar o seu perfil, ele pode, inclusive, fazer um vídeo dele para se apresentar em uma entrevista online.